Olá pessoal, muito bom dia a todos. Souza aqui do canal Tem de Tudo. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para vocês curtir, compartilhar, se inscrever no canal, dar aquele joinha para fortalecer nossa amizade e a gente está sempre postando mais conteúdo para vocês. Eu vou falar hoje sobre tamanho da imagem personalizado. Às vezes você tem um site ou qualquer coisa que exija um tamanho personalizado e você não sabe fazer. É uma coisa muito simples, mas que muita gente, às vezes, não sabe. Eu vou usar o Canva, tá pessoal? Eu vou direto aqui já para o conteúdo, que eu não gosto de enrolações. Eu vou utilizar o Canva. Aí você faz, você loga lá no Canva, porque eu já estou logado na minha conta aqui. É grátis, não paga nada, é no 0800. Você vem aqui em tamanho personalizado. Aí você vai ver as medidas do seu site, blog ou qualquer coisa que você for colocar a sua imagem que está pedindo. Vou fazer uma aqui, por exemplo, de 600 por 400. E vou aqui, ó, criar novo design. Pode ver que ele já vai abrir uma nova página. Com o tamanho personalizado que eu já coloquei. Eu vou utilizar uma imagem que eu salvei aqui do Google mesmo, na minha área de trabalho. Vocês vêm aqui, pessoal, em uploads, fazer upload, dispositivo. Agora deixa eu achar a imagem que eu salvei. Depois de carregar, pessoal, vocês cliquem. E arrastem. Tá vendo? A imagem já ficou no quadro certinho. Caso também a imagem seja... Eu vou até excluir essa aqui para mostrar uma coisa para vocês, pessoal. Caso a imagem seja um pouco menor do que a medida e lá tenha uma cor de fundo. Tem como você colocar uma cor de fundo também. Você olha a cor que está pedindo lá. Olha a numeração. Pode digitar ela aqui que ela vai aparecer. Ou senão você coloca. Tipo, coloquei a cor. Aí eu vou lá em upload. Aí eu arrasto a imagem para dentro. Eu vou largar ela com o fundo vermelho. Não vou mexer na imagem. Não vou colocar ela na tela toda. Vou deixá-la desse jeito aqui. Aí vocês reparem que o fundo ficou vermelho. Aí eu vou baixar ela. Agora se vocês quiserem só a imagem, sem fundo nenhum, vocês façam a primeira hipótese que eu coloquei. Aí vocês vêm aqui em baixar. A pasta já está até salva aqui, pessoal. Exibir para todos. Mostrar na pasta. Aqui, pessoal. O novo design já está salvo aqui. Eu vou arrastar para a minha área de trabalho. Ele está aqui, ó. Prontinho. Deixa eu carregar ele. E vocês reparem que ela ficou com o fundo vermelho. Aí, se vocês não quiserem nenhum fundo e deixar a imagem menor no quadro, só para enquadrar no local que vocês forem colocar, é só fazer da primeira forma que eu fiz. Arrasta para a imagem pegar o quadro todo. E é dessa forma que faz uma imagem com o tamanho personalizado pelo Canva, pessoal. Muito obrigado por estar assistindo esse conteúdo. Dá o joinha aí para fortalecer a nossa amizade. E a gente está postando sempre mais conteúdo para vocês. E aí Peace.